vou tirar ela daqui vou colocá-la aqui na lateral vai utilizar ela ela está com 10 lâmina de cera aveolada e aqui tem outro ninho com 10 quadros de cera aveolada a gente vai tirar a metade desse lado aqui porque é pra cá que a gente vai trazer os 5 quadros que a gente deseja estar trazendo com as características que a gente já comentou só que a gente pode aqui pegar na sua maioria quadros mistos só que claro né se tiver bem definido quadros com ovos principalmente os quadros com ovo a gente vai pegar pelo menos 2 e 3 quadros com alimentos mas pode ser quadros mistos também como eu falei gente aqui eu estou fazendo a divisão pela tarde então tem muita abelha campeira na colmeia o enxame tende a ser um pouco agressivo enquanto eu estava conversando com vocês eu estava colocando fumaça então pode ser que a gente tenha quebrado um pouco essa agressividade essa rainha não está na tampa e aqui a gente tem que ter o maior cuidado para não trazer a rainha nesse momento e aqui a gente vai começar a pegar a espada aqui da lateral provavelmente com quadro com alimento outro quadro com quadro com alimento outro quadro com alimento esse quadro tem um pouco novo mas tem um pouco com alimento outro quadro com alimento outro quadro com alimento outro quadro com alimento Tchau, tchau. A gente vai ver se acha um quadro melhor aqui. Esse quadro aqui está um pouco misto. Vamos fazer ele. Até o momento pegamos três quadros. E esse quadro aqui sim, tem bastante ouro, tem bastante largo. E aqui gente, eu vou puxar esse quadro aqui da lateral. Porque eu creio eu, que tenho mais alimento. Então, alimento simbado. Nós realimentamos. Organizar o enxame agora. No caso, esses quadros aqui vão ficar aqui na lateral. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E a gente vai preencher o restante aqui com cedo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, gente, a gente começa a montagem para fechar a colmeia. Primeiro vem a tela. Lembrando, gente, que aqui a cera alveolada está do lado esquerdo. Cera puxada, lavas, ovos, crias, do lado direito. E aqui, o inverso. Do lado direito está a cera alveolada e do lado esquerdo a cera já puxada. Quando eu sobrepoco, ela fica sobreposta a cera alveolada em relação a cera já puxada. Agora é importante a gente vir com a melguina. E aí a gente coloca o sobraninho. E fecha. Aqui, gente, eu vi a abelha rainha aqui fora na lateral. Existe uma chance dela ter vindo para cá. Se ela estiver vindo para cá, elas vão puxar as realeiras embaixo. E aí eu tenho que estar atento para quando eu vim fazer a revisão daqui a cinco, sete dias, verificar se elas puxaram embaixo ou em cima. Mas, a gente sempre melhoriza, porque elas puxam embaixo. Eu ainda vou ver se a rainha não está aqui em algum cano. O que é importante a gente ter esse cuidado agora. Então aqui, ó. O fundo. E a tampa, a gente só vai utilizar eles daqui a vinte e dois dias. Então pode ficar aqui em cima da colmeia mesmo. Porque depois a gente utiliza. Dez por outra, gente. Vai uma abelha aí na câmera. Mas gravar e chame um pouco fora. Não tem jeito. Dez por outra, você vai fazer. Lente. E elas não lêem. Dá abelhas para elas descerem de propósito aqui em cima. Não é bom estar fazendo isso, tá? Porque se eu deixar, elas vão ficar avançando na lente da câmera. E eu não quero que isso aconteça, porque vai atrapalhar aí um pouco a visão de vocês. Sem falar que vai manchando a lente, chega um ponto que não dá mais. Vamos tirar aqui os quadros com cera. Vamos tirar aqui os quadros com cera. Infelizmente, eu tenho que usar bastante fumaça, senão ela não deixa vocês verem nada. E aí, gente, eu tenho quatro quadros com cera. E aí, gente, eu tenho quatro quadros com cera. Como eu já canto, você vai fazer um pão que diminui. E aí, gente, eu tenho três quadros com cera. E aí? Ok. E aqui gente, o quadro principal que a gente tinha dado E aqui a gente vai ver se elas ficam caras ou não Aqui elas ficam caras e não faltam 1,00 reais E aqui elas ficam caras e não faltam 1,00 reais Só 1,00 Não gosto dessa outra Porque acaba sendo um pouco arriscado Mas está aqui Tem uma realeira bem aqui Tem outras aqui Mas são falsas, não tem nada dentro Além do mais, essa que elas puxaram é muito pequena Vamos ver aqui Que elas não puxaram mais Infelizmente foi só 1,00 E aí gente, como tem uma realeira A gente vai fechar né Mas está aqui ó Já fechadinha Ou seja, foi no primeiro dia Então a gente vai deixar ela aqui Colocar ela para o centro né E a gente vai organizar tudo novamente Olha aí E aí com o outro dia a gente seca Bom, vinte e dois dias né Ela já vem nascendo Não tem nenhum problema A gente está separando Então aqui a gente vai colocar o quadro de fio, os quadros com cera. É isso ai gente, nesse caso aqui, eu só tenho um quadro e cinco, por 22 dias eu gosto também de subir pelo menos um quadro do ouro, porque apesar de nascer, caso não tenha dado certo, porque não tem como ter de trocar, pelo menos 35 dias, a gente está iniciada, provavelmente, uma puxada de realeiras quando a gente separar. Então aqui a gente já pode ficar. Que sucesso, apesar de ter só um. Espera-se que tenha dado tudo certo. A tampa e o fundo a gente vai utilizar agora. Olha só, que bacana. Aqui é o fundo. E aqui gente, como eu falei, eu tenho a opção nem de abrir, se eu não quisesse. Mas como existe a pretensão da gente estar subindo aqui pelo menos um quadro com ovo, para ficar aqui, caso tenha falhado, elas puxarem. Então a gente acaba realizando esse manejo dessa forma. Mas vai ficar fechado. E aí E aí A gente está com sumididade aqui, ó. Na hora de separar, gente, não tem segredo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A vantagem desse tipo de divisão é que no final do processo, você tem dois enxames populosos. E aqui você poderia colocar a logueira em qualquer um dos dois enxames e o resultado seria muito bom. Ou nos dois, né? Tem qualquer um dos dois ou nos dois. Aqui já olhando por cima, gente, eu posso ver que elas praticamente já puxaram toda a cera. Maravilhoso. Matei elas dentro da caixa para não ter perigo da rainha sair. Só pegar aqui um quadro com ovo bem rapidinho. Esse quadro aqui está ótimo. Tem bastante. E aí a gente vai trocar por um quadro aqui com cera. Vamos colocar ele aqui. O enxame está bastante calmo, gente. Isso é bom, né? Faz o manejo despreocupado. Às vezes você tem genética muito agressiva. Aí você vai fazer um manejo como esse aqui. É só começar a apanhar. Sempre um enxame que você sabe que a genética permite você controlar ele com fumaça, você faz tudo despreocupado. E já podemos fechar. Vamos só colocar o máximo de abelha que a gente puder colocar para dentro. E como esse enxame vai sair daqui, é interessante que essas abelhas estejam dentro. Se não a rainha fica fora. Vamos ver se entra o máximo de abelha aqui, o que puder. Aí é bem interessante. Vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui. Não consegue colocar para dentro da caixa. Uma quantidade de abelha bem considerável. Para não correr o risco da rainha ficar fora. Porque eu vou já prender, né? Eu vou colocar ali a espuma. A gente vai tomando elas aqui com fumaça. E dá certo. Hoje está muito bom em trabalhar com ele. E a gente vai colocar nesse aqui. Redutor de alvado. No caso, o enxame que vai ficar aqui é esse aí. Esse aqui é o enxame mãe e o enxame filho. O enxame filho vem para o local do enxame mãe e o enxame mãe vai para um local bem distante. Poderia deixar pé? Poderia. Mas aí eu teria que entender o que acontece caso eu adotasse esse manejo. Aqui ó. Vou passar logo a linha aqui. Só não tem fuga de abelha. E aí né. Se tiver fuga de abelha é problema. E a gente quer fazer manejo sossegado. Sem muitos problemas. Problemas. Passar aqui a segunda liga na parte da frente. Está bem preso. Está bem preso. Está bem preso. Está bem preso. Aqui gente. Próximo passo ó. É fechar. A partir de agora que eu fechei. O relógio começa a contar né. Porque eu não posso deixar muito tempo preso aqui. No máximo uma meia hora. Já é muito tempo. Né. Então. Agora a gente leva para o transporte. Agora a gente leva para o transporte. A ponta tinha ficado presa. Pronto né gente. Inversão feita. Separação feita. Agora. É levar o enxame mãe. O apiar é onde ele vai ficar. E continuar acompanhando esse enxame aqui. Para ver se tudo vai dar certo. Ah. Muito importante. Não esquece de fazer sua inscrição no canal. Se você gostou. Curte o vídeo. O chamezinho aqui gente. Está bem agressivo. É uma genética um pouco agressiva. O processo de divisão tem de ficar mais agressivo ainda. Então é bom ter cuidado. Está com o material de proteção completo. Colocar aqui nos bolsos. Agora. Aqui é período de manhã. Horário bem favorável. Talvez os filhos estão agressivos. Obrigado. A cera aqui já está praticamente puxada toda. A cera aqui está praticamente puxada toda. A cera aqui está praticamente puxada toda. E a postura está boa gente, bem fechadinho. E aonde está vazio tem ovo. E a postura é linda. Vamos ver se consegue ver a abelha rainha. Vamos ver a abelha rainha. Mais um quadro aqui. Vamos ver. 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 Vamos ver se ela não está nesse quadro. Vamos ver. 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 aqui. Vamos ver. aqui. Vamos ver. Vamos ver. aqui. aqui. para a gente pegar ela agora. vamos ver. aqui. vamos ver. vamos ver. aqui. 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 gonna. lá ela ir para o quadro. olha só aonde é que ela está. Vim pegar mas pincada. M点icas machucá esparagem sobre ela subir. nao aqui. aí ao aqui. me pega uma iluminação peguei só consegui pegar ela vamos organizar o enxame fechar né e aí a gente marca ela estou tampando aqui para não ter perigo dela sair porque ela não é grande não é pequenininha botar aqui os quatro de volta colocar aqui a tampa tem que ficar mais calmo tem que ficar muito agressivo e aqui está a rainha né olha só gente a rainha colocar aqui né vamos soltar aqui dentro com cuidado porque senão ela sai e aí e aí Olha só, agora ela está aqui dentro. Olha só, agora ela está aqui dentro. Marquei, agora é só esperar secar. Marquei, agora é só esperar secar. E eu vou soltar aqui no cantinho. Olha só. Deixa ela sair agora. Olha só, saiu, né? Olha só. Pronto, meu amigo. Revisão concluída com sucesso. Divisão realizada com sucesso. 33 dias depois. Se você gostou, curta o vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.